Caralho, já começou, velho. Eu que vou conseguir no hitão. Cameraman, intel, a porra! Eu tô de saco cheio de jogar contra esses moleques já, velho. Preciso pegar meu diamante. Meu, no lousão assim fica trezentão. Duzentos. Trinta pontos pro diamante, velho. Porra, eu quero que eu encontro uma PT dessa, velho. É pra não pegar mesmo. Salve cá, tchau! Não, agora eu vou dronar, dronar, dronar. Agora, quer ir embora. Com força tarefa. Ah, velho. Melhor do mundo. O Buzuka tá lá agora também. Verdade, o Buzuka tá lá também. É, guys. Vamos ter que ser... Doente! Não bumbou agora, né? Não bumbou agora, né? Não bumbou agora. Alô, voltei. A pressãozinha caiu aqui pra lá pra você. A pressãozinha do banheirinho, né, irmão? A pressãozinha. Tá nas nuvens. Que negócio. Caí do teu PC? Acabou. Porra, eu ia martelar pra não fazer barulho, mas tudo bem, né? Bora. Vai lá fora. Ó o menino lá fora. O louco. Nossa, eu tô vindo aqui em cima de nós, velho. É, eu cravo a LACA aqui. O H, paguei. Viu lá, LACA. Eu virei a cara junto, velho. Guys, eu tô no ar condicionado aqui. Nossa, tem... tem... Tem a da PC. Tem a da PC. Tem a da PC. Já tá mal dentro. Já entrou já, Dudão? Ah, olha o cara. Cadê você, Tael? É que... Tipo, eu tava no corredor, tá ligado? Quem? Um dash. Pode crer, mano. Tá dormindo aonde? Ah, dentro. Essa aí é a GG, mano. Eu não acredito. Tava aí. Deitado. E você evaporado aqui. Por que esses caras são tão bons, cara? Droga o defuser. Você vai atacar, cara? Quer acompanha o futebol? Não acompanha não, velho. Salve Vitinho. Salve Tori. Esse mapa aqui, velho. É doideira. Quem trai harda, ganha, velho. Esse mapa aqui é complicado. Eu tava marcando o corredor. Eu vi, mano. Play... Toma, toma. Os caras tão... Não querem que eu fique diamante, não, velho. O câmera tá impedindo, cara. Não. Faltam 20 pontos, mas eu nunca vou pegar. Porque eu só tô caindo contra o PT do cameraman. Ganhamos, mas eu ganho 5 pontos e perco 30? Essa é a lógica do game. Mas a gente ganhou... A gente ganhou uma e perdeu uma. Pergunta se eu tô... Tá igual. Abri a live do câmera por 5 segundos. A frase foi... Vocês querem que eu entre o drone pra vocês? Pronto, fechei a live. É... F***. É... É... Agora que estou vivendo... Poderia até lá pegar... Iiiiiiii... Simples curte grosso. Não. Não. Já era. Já chutou. Já era, meu parceiro. Complicou a paçoca agora? F***. Menino, Diogo, aqui na superitada. Vamos ficar embaixo mandando um Cheito Rupestre, tá ligado? Cheito Rupestre, vela? Cheito Rupestre, vela. 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 Acho que dá pra pegar uma kill aqui. Não sei. Temos que fazer o máximo possível para ganhar esse game. Nossa, vamos forçar aqui. Já tem um bokeinando aqui. O Blank vai entrar embaixo. Ninguém vai forçar aqui. Quem vai entrar embaixo? Vamos lá. O Blank vai ter aqui. Abre é o principal. Caiu adornando aqui. É o próximo. Nossa, agora é melhor não aqui, vela. Tô com medo de sair fora do bomba. Esse cara tá tudo batendo. Bandit, vela. Veio a câmera. Boa! Boa, boa. Um A-S principal, Bandit. Ah, dá. Tem câmera. Quer dizer, tem Pixar. Vou por baixo, vela. Ai, comei, vela. Escada Leste. Escada Leste. Tô com a Ebb. Pina. Eu vou abrir nela, vela. A porta tem? A porta tá dentro aí, hein? A porta tá dentro aí, hein? E aí, ô, caminando. É uma patria agora. Se tudo estiver embaixo, te aviso. Tem câmera padrão. Vamos lá. Vamos lá. Caso esses caras, vela. Guys, eu acho que tem comigo. Me dronaram. Onde estão? Me dronaram. Só me dronaram. Não dei. Pelo corredor do PC. Deitei um cara. Peguei. Pina. 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 Já era. Ganaram. Sacada Norte. Tô dando cara não. Tô dando aqui só no meio. Tem uns maestres aí, guys. Tem cara em cada ferro com hit? Cada ferro tem? Tá picadíssimo. É. É o que? É a Twitch. Tá muito tinhada. Desceu. Corredor azul. Eu vou subir escada leste. Escada leste? Ai, já tem um cara aqui, velho. Tem dois aqui, mano. Pode. É, escada leste. Que susto, mano. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Ficou o drone. Ah, eu não gostei daqui. Foda-se. Por aí, Reed. Fica sem você mexer, mano. Não, não. Se eu pegar o Dima pelo menos uma vez e cair, eu pego o Dima. Eu sou esquerdo, meu dudes. Eu sou esquerdo, termalista. A gente vai ignorar esse cara aqui. Termalista. Vai lá. O Hit vai precisar de ajuda. Pegou o plant, pegou o plant. Avança, avança em mim, avança em mim. Nós, nós. Tinha acabado de entrar pra B. Não suporta. Caralho. Tá na B? Deixa eu tentar achar, deixa eu tentar achar. Tá na B não? Não, não é não. Não tá senão. Acho que tá deitado aí, velho. Tá lá no finalzinho, mano, a Nilba. Tá avistado. Como é que ele correu tão rápido, velho? Boa, Dudão! Boa. Vamos, Dudão! Vamos, Dudão! Vamos, Dudão! Oh, bicho, parecia a maquilar, hein, mano? Oh, Rishi. Quando... O que que foi atrás da minha mão? Não sei, como é que não mate a Ashe, velho? Tipo, tem a casa do Diogo, tudo, e não sei se tanca, não sei... Também, dei na cara da Twitch também, ela não morreu essa desgraça. Agora vai ser... Tudão! O avanço duplo ali em cima de mim, cê viu que coisa linda? Os moleque tão na tática... Coisa linda, viu? Top, velho. Um na porta e o outro na resposta do sermite. É, tá no trai, cara. Eles tão jogando junto, velho. Quando cê receberam... Receberam a... Eu recebi a call. Pô, o cara vai subir a escada leste, por favor. Pegar ele subindo aqui. Já tinha um cara marcando, filho. É mesmo? Pô, os caras vão jogando tudo juntinho, mano. Ó, o câmera ele consegue juntar os caras e jogar bem, velho. Sim, velho. O câmera tinha que ser professor, tipo, fazer uma escolinha, tá ligado? Ganhar uma grana, velho. Mano, se ele fosse capitão também, velho. Se ele consegue fazer isso com qualquer pessoa que ele pega na ranked, velho. Na ranked, com câmera, King, Ultra Heart. Mas tem cast aqui de banheiro, velho. Oh, aí, aí complica, né, Diego? Aí... Perdão, vem com as costas. Eu vou na loucura aqui com a... Banheiro ali. A safe, porque fecharam tudo preto no ponto, parece. Jogar os... Os caras é... Os caras é monstruosos. É monstruosos? Para aqui, Diego. Vai quebrar esse cast aqui já, velho. Vou botar a link pra meia. Ah... Quebrei um castelzão, gente. Tem ligado no banheiro, tem um smoke no banheiro. E tem cast pra ele? Tem, né? Tem. Não, pro banheiro, não. PC tá clear. Tem uma meia e muito um dock, eu acho. Porque eu tô passando. Tem quem tá aqui aí? Olha o pisco que ele tem. Eu não sei. Tem cara na banheiro. 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 Tem cara na banheira. Tem cara na banheira. Tem cara na banheira. Tem cara na banheira. Quebrei a mira. Arsenal tem quem. Tá aqui em fundo. No, 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 no. Tá aqui em fundo. Não, velho. Tem a dor lá, mano. 2. Caiu? Não. Nossa, olha aqui. Mais um, acho. Ligeiro, mano. Nossa, tinha mira aqui em cima. Eu falei pra você? Quebra aqui. Quebra aqui, mano. Ah, dois ficaram na... 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 Véi, dá pra entrar e plantar no outro Bomb aqui, eu dou cover, véi. Qual o Bomb, então? Oh, tem a funding aí, galera. O Bomb que não tá querendo ser avistado, por que foda-se, né? Pode brincar. Tem duas perdidas, tá? Bem lembrado. Caralho... Ó, os cara tão muito longe, véi. Porra, mas o defuser também tá longe pra porra. Os cara tão rotacionando já. Tá quebrando tudo aí em cima? Ah lá. Puta, eu não vi esse cara, véi. Eu strafei que nem minha bunda. Era só plantar lá, mano. Aonde o cara tava? É, mano. É, mano. É a idade, ó. A gente fazer o quê, né, véi? É, Dudão. Clicado. Ai, Deus. Tá difícil, diria. De LHF, mano. Ganamos essa, depois vai ser o... Banheiro. Esse cara, né, mano, já daria um pouco ao fácil. É o Cloud 2. Qual? Cloud Alpha, se eu não me engano. Ah, tá. Esse aí parece um pouquinho mais alto, tá ligado? É. É que... Esse aqui é USB e esse aí é P2. Ah, sim. É USB, ele é mais alto. É muito bom esse fone também. Nossa, adora esse fone, mano. Muito bom, irmão. E glimpse, oi? Avis St 화� 60, Marcus. Deixa ele ter passado acíl pelo J19 e tóra a Ah, que destino? É só responder acíl. Não. Muchas partes acílmis. Claro que. É, é decidido. Tá faltando arame aqui embaixo, isso que é nada. Aqui ó, na porta. Pega um ali. Tranquilo. Tem reverse alguém? Falta aqui ó. Não tem ar, não tem ar. Eles vão me comer aqui em cima. Tem sim, mano. Olha, eu acho que entrou nas caixas lá. Abriu ai então. Cara, eu acho que entrou nas caixas. Abriu ai então. Eu acho que entrou nas caixas. Abriu ai o sapon. Não abre muito fixo que eu to expulso aqui. Não consigo matar os C4. Ó, já me dronaram, provavelmente vão vir PC. É nas caixas que os caixas estão vindo. Tá porra. Baleza. Tô distribuindo o Lizion. Então, vem aqui em cima com a gente. Onde foi isso? Ó, vem aqui em cima com vocês hein Taxi. Intermatch aí. Marcando por baixo a porta. Sabia? Tem mais eu acho. Tô olhando com o pulso aqui. Beleza, pode vazar. Tem dentro da salinha, dentro da salinha. Tá, tá. Tô conseguindo ver direito. Tá aberto aqui. Onde que é esse buck? Corredor, corredor. Me veio na drone aqui já. Tem dois aqui. Eu sabia mano. Porra, pegou. Nossa, olha isso véi. Caralho, você evaporado. Tudo bem isso véi. Nossa, tem nem condição véi. É GG. Já viu o Nanatsu no Taizai? Já mano. Só não vi a segunda temporada ainda. Tô esperando sair tudo. Bacada, mas só que... Pouco. O meu escuta muito pouco. É o... Ver se é esperado. É. É da... É da Racer. Não é no 1 da rank. Mano, eu vou esperar o câmera achar uma partida. Depois eu procuro véi. Dá não mano. É? É. É mesmo. Ai, não pode ser véi. Pior que eu teria matado ele ali. Os tiros pegaram todo no cano véi. Fiz um fake que eu ia avançar ali. Quando eu fui recuar, os tiros pegaram todo no cano. Eu tenho que usar seu drone para localizar um bomba. Eu tenho que dominar PC. Eu vou dominar PC. Por bem ou por mal véi. Os caras estão fazendo... Vocês vão botar a questão lá em cima. Esquece. Tá aqui tão... Eu tenho... Eu tenho um Ashe, pô. Tem um Ashe. Olha aqui. Olha aqui. Que isso. Vai ter fulmira mano. Vai ser um bagulho feio demais. Cara, não precisa de ação. Esquece, tá aqui tão... Eu tenho Ashe, pô. Diego, passa o meu drone. Ele vai pro switch, ó. Cadê? Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tão caçando, caçando, caçando. Ah, não. Ah, não. Vou rasgar esses caras agora. Pegou a alfandega... Pegou ali na... Abriu a alfandega ali. Dá pra... Fazer alguma coisa. Reloading. Rolading. Bronte de ativar. Oh, Breaker? Já não quero ficar aí, velho. Cupa diz que marcando velho. Ninguém tem Mede não. Tô. Uh, ataca velho. Fica que durar o goal. Obrigado. Colocado, teleportado. Tá aqui tão! Tá aqui tão! É. A menaça ali aqui, ali. E ainda? Contra o câmera de novo, essa aqui a gente vai perder, pode ter certeza. O péssaro não está se tornando em sua possessão. Desceu, desceu, o cadarnet, o cadarnet está tendo a ser na mira. O péssaro está recuperado. Estou indo aonde? Estou a PC. PC agachado, atrás do PC, na direita aqui. Está sozinho o PC, velho. Pegou, pegou. Corre então. Tem um cara aqui. O que esse cara está? Não tenho a menor ideia. Dá tempo de dronar, dá tempo de dronar. Na porta da caixa, você acha? Na porta da caixa, você acha? Nossa! Se for pro over time, eu não perco isso aqui não, velho. Vamos lá, galera. Não vem assistir esse cara, velho. Vamo vem assistir esse cara, velho. Vamo vem assistir esse cara, velho. Vamo vem assistir esse cara, velho. Eu não entendi. Falei a cabeça da mira, velho. Ih, está difícil, diríamos. Um pouco, tá ligado? Só um pouquinho, só um pouco. Só um pouco, velho. Está complicado o Rupestre, diríamos. Um pouco, tá ligado? Está complicado o Rupestre, diríamos. Um pouco, tá ligado? Complicado o Rupestríssimo. 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 Rupestrovich. Rupestrovich total. Tipo, está complicado de um jeito louco. Imagina. Tipo, é uma... Final de Major. Mas não é uma G2, é uma G2, 3, tá ligado? É uma G2, 3, tá ligado? Tipo, é a G3, tá ligado? A G3, 3, 3. Mano, ô, ô, Dudão, eu tenho uma ideia aqui, velho. Os caras estão entrando full alfândega e... E saldo passaporte lá. Vamo interceptar essa entrada deles aí, velho. Talvez seja a melhor coisa. Fica na alfândega de base. É, vou ficar na alfândega. Isso ele não vai esperar nunca, velho. Fica de base na alfândega igual um bot, tá ligado? Fica de base na alfândega igual um bot, tá ligado? Só faltou o reforço lá em cima, que era bom ter, mas... Só faltou o reforço lá em cima, que era bom ter, mas... Eu tenho mais um reforço lá. É, na minha força da cena. Qual, qual, qual? Sardinha pequena ou... A grandona. Fica pra fazer aqui igual um bot. Tá aí, eu também. Tá aí, eu também. Se eu tomar um varado aqui, eu paro, velho. É que aí a gente tá sempre com marotado. Os caras tornaram aí no cantinho... Onde estava o outro aí. É, tornaram... Não, na outra round que eu estava, tornaram. É! Não, porque era o Bucky, era o Bucky aqui. Era o Bucky do Dão. Era o Bucky do Dão. Pega, 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 pega. O quê? Não vai esperar nunca! Agora que não cai, é o Bucky do Dão. Não vai esperar nunca! Agora que não cai, é o Bucky do Dão. Não vai esperar nunca! Vamos, tá? De la puta madre, vamos! Onde o cara entrou, Deus? Entrou pela porta, Dárcio? Nossa, aí tinha drone, aí tinha drone. Onde, onde ele tá? Tá lá no sala dos vidros lá, mano. Ó, dronou... Olhou... Ah não, agora eu vou dar vida! Eu falei! Chegasse no... Over time, eu não ia perder essa porra, mano! Calma, calma, calma! Ah, tá na janela aqui da B? Tá na B? Não, não tá na B. Tipo, tá na janela... Afora, acho. Ou é você que tá em cima. Não, não. Clipa essa porra aí, mano. Vou ficar amargando o negócio aqui. Eu tô ouvindo... Alfandega. Tô molento. Tá na fandega, acho. Deixa lá, deixa lá. Minuto. Ele tem bastante tempo pra fazer clutch, velho. Salve, Baluu! Tá mesmo. Tá na fandega aqui mesmo. Aqui. Pulou. Tá na minha direita aqui. Tornando. Tá mandando ele pelo banheiro, acho. Injuste. Équinho que neeivo que tem que eliminar, mano... É snaps que não ia perder, né? Entes que eu caí por ánimo... Ah, quer... Nem. P E essa play que mandou em casa tava meio suspeita, não sei, meio... Suspeitovite. Só a balinha. Suspeitovite demais, mano. Tá ligado? Todo um nasga esse suspeita, não sei. Suspeita, suspeita. Pô. Locura. É louco. Uma loucura. Ó, louco. Porra, velho. Não sei, eu vou fazer uma ligação aqui. Porra, fazer uma ligação aqui pra ficar lá em cima. E o cara, eu... Você tá ligado na porta, cachado. Você não mata, filho da puta. E que nobita, mano, banheiro, tá ligado? Olhando a câmera. Aí na hora, vi ele pulando. Matar, filho da puta. Vambora, vambora, guys. Vambora, vou perder isso aqui, não. Já era. Depois dessa, trouxe o time de volta, tá ligado? Trouxe o time, velho. Era a chance que eles tinham, velho. Se eu pôr o ppb, no dia de uma dança, era, pára. Vocês animam... Esses caras vão ficar... Vão ficar... Ah, quem quebrou o ppc aqui? Ah, tem da cara, tá ligado, tipo. O cara vai ficar... Ah, quem quebrou o ppc? Quebrou. Quem quebrou o ppc? Eu acho que foi. Quebrou o pp. Não fui eu, velho. Eu acho. Os caras vão ficar... Vão ficar cravados, velho. Só não dá, cara. Peguei a grontinha, ó. Tem medo da minha costa. Eu vou ficar na minha costa. Bora, clã. Bora, clã. Bora, clã. Viu? Abriu uma mira da frente já, velho. Tempo que eu abriu essa ponta. Cuidado pra não dar TK aqui, Tiles Hobbit. Oi? Cuidado pra não dar TK. Tá? Eu vou abrir isso aqui, ó. Cara, eles vão atacar pela frente, velho. Ah, os caras estão com muito drone, gente. Não dá. Pra mim é muita coisa. Relaxa, relaxa. Aí, ó. Perdeu o Drunovic. Vai pra onde? Tem o câmera já. A doca tava na... Tá me caçando aqui embaixo. Dois cutel, dois cutelzão. Três cutel. Toma, moleque. Vambora! Aqui a gente não deixa que você morre não, filho. Morre, bom. Não morre não. Agora eu vou jogar. Que novo. Morrer em vão não morre não, mano. Ele vai esperar até 10 segundos pra ruxar, gente. Então vamos se esconder. O Defuse tá com ele? É possível que sim. Ó, entrou-se cada last, eu acho. É que o cara, o cara, ele fica parado. Eu vou jogar e ver. Ele vai ficar, tipo, menos. Se trane, mano. Cadê o cara? O que é? Um termite? Para isso. Não tem câmera, mano. Aí eu trollei, velho. Escada a leste. Boa! Só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Esse cara foi caçar o Taiel, filho. Aqui é o Intactica. Brum! Vai sim, pô. Que isso. Segure fora do Manu. Dois, dois, três. E ligação, meu Deus, velho. Tu fica à direita ali. É que eles não sabem que eu sou o Taielcito do Estrela. Quantas horas diz o Mocão? Puta, eu não sei, velho. Onde é que vê isso? O Pepe Belo também é pra cá, velho. É, mano. Os caras tão trairradando de... Não, não. Não era, boludito. O quê? O Pepe Belo não era, boludito? Não, não. Esse é o Pepe. Eu vou fazer, eu vou fazer granada, velho. Eu vou fazer granada. Garantir duas skills pra nós. É isso. Eu quero ver Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Gosto de uma menina, mas ela é muito linda. O que eu faço? Sério mesmo. Ela é muito ocupada. Ela é muito ocupada. Como eu me aproximo? Ah, mano. Quem quer dar um jeito, tá ligado? Trata ela normalmente. Não faz ela se sentir como se a beleza dela fosse, tipo, grande coisa, tá ligado? Pô, você não manda normal, velho. Se ela gostar de vocês, ela vai corresponder também. Se ela não gostar, paciência, bola pra frente. E se não, para aqui, para lá. Vamos, para Canadá, para ali, lá. Essa aqui vai pro canal, velho. Ah, ataca na banca. Vamos atrás, cara. Dale, 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 dale. Dale, tá ele. Vamos. Dale, dale. Eduardobi. E agora? Eu vou entrar aqui embaixo. Você viu ali? Ficou não. Olha ele lá. De novo. Abusado. Ele tá tentando me pegar. Ele tá tentando me pegar. Tá brincando. Tá brincando. Vai brincar com a pessoa errada, ó. Certeza que foi perto. Certeza, certeza. Certeza. Aonde? Cameramanes. É, PC. Complicou agora, Abasão. Muito range blitz, cara. Puta, não consegui dronar, velho. Eu vou fazer uma granada, aleluia. Ah, para, velho. Quase, eu tô tomando o cu. Vou meter o louco, vou meter o louco, vou meter o louco. Eu faço tomando o cu, velho. Ah, complicou demais. Pode despecer. Fodeu muito. Aí, acabou o sonho. Acabou. O cara jogou bem, o cara jogou bem. Vamos, guys. Só mais uma, velho. O cara vem no pré. Se ele não vem no pré, ele tá fudido, velho. Eu ia só de... É agora, é agora. Não tem jeito, tá ligado? É agora. Daqui não passa. Não tem como. Não tem como, não tem como. Já era. Acabou para ele. Essa ranca está legal, velho. Está legal, sim. Está legal pra caral, velho. Ai, como é que... Tá ligado, tá ligado. Uma ranca, tá ligado. Uma ranca, media hora, uma ranca, tá ligado. 40 minutos. Impressionante. Oh, poderia ter um novo modo, né? Pro League e Ranca. Pro Ranca, velho, velho. Ranca é de League, Ranca é de League. Nossa, não tem noção. Malusão. Goran, Sobis. King, Sobis. Não sei nem onde é que eu reforço. Vou reforçar lá em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jogando que pegou o Capcom agora, mano. O nosso FG. O Capcom, a gente vai ganhar. Faz, faz hora, faz hora, corta aqui, não vai dinheiro. Ah, agora eles já vão esperar, já. Mas eu vou picar, eu vou picar. Eu não sei se estás ligado que tá aí, ele é meio suspeito, tá? Vamos lá. Matei o Buck. Boa! Sai, sai, sai. Iiii! Iza, mata o melhor, mata o melhor, não. Ah, aí eu não consegui. Valeu, 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 valeu. Só garantia, só, só... Só... Garantia a vantagem, garantia a vantagem. Bom, agora estou vendo o bombe com o meu amigo do Diogo. Así que, trai cata. Bora. Rapaz, dando a frente, não tem ninguém, velho. Cuidado, Ritão, que pode ter um cara lá na Clarabóia, velho. Você não tá ligado desses caras, velho. Exatamente onde eu tô. Você não tá ligado desses caras, velho. Eiii, tem um drone aqui, velho. É o último round. Tem cara, eu acho que ele é da VIH aqui. Tem acional, eu acho. Drone no Cranbanheiro. Ritão, tem... Ó, se você strafar nesse corredor, eu posso tacar uma C4 aqui, tá ligado? Você vai strafando, vai me dando call. É, tem drone aqui na Twitch no corredor. Tá ligado, essa linha do lado, 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 essa linha do lado. Vai ter o lado, não tem um. Ah, 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 ah. Peguei tudo. Boa! Você vai tudo em cima, caiu o sapão aqui. Não é estrega, cara. Calma, porra. Não é estrega, não é estrega, não é estrega. Tá na bora, não é estrega. Tá na bora, não é estrega. Eiii, tá acabando, tá acabando. Você vai lá na azul, hein. Falei que eu não perdi isso aqui. Guys, eu acho que não. Tá perto do Vidris lá, não tá não? É, eu também acho que tava. Tá, 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 tá. O Buzuka sempre entra Vidris, velho. Aê, caralho, porra! Clássico e o porra, porra! Caralho, porra, porra! Caralho, porra, porra, porra! Vem de livre, porra! Caralho, obrigado por ti! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho! Caralho, porra! Caralho, porra, vocês estavam passando! Jajamante, jajamante bem!